5, 4, 3, 2, 1 Bom dia! Hoje, 27 de fevereiro de 2019, está começando agora mais um Jornal Itaguari. E nesta edição, iremos mostrar a buraqueira nas ruas de nossa cidade. A Prefeitura de Itaguari arrecadou, em 2018, R$ 23.805.145,42. Mas mesmo com essa arrecadação, não foi capaz de recapear as ruas de nossa cidade. E a consequência disso, são as ruas todas esburacadas. O engraçado é que cidades circunvizinhas, com a mesma dimensão e praticamente a mesma população e arrecadação, as ruas estão praticamente todas asfaltadas e asfalto com excelente qualidade. Onde existiam os buracos, hoje virou um verdadeiro tapete com recapeamento, coisa que a Prefeitura Itaguari deveria ter feito e não fez. Por outro lado também, a cidade de Itaquarau, por exemplo, está com as ruas todas com asfalto de excelente qualidade. Todas recapeadas. O asfalto parece um tapete. Na questão da saúde, Itaquarau tem um hospital, um posto de saúde e seis médicos. Olha bem, são seis médicos. Enquanto Itaguari tem dois postinhos de saúde e dois médicos. Temos também uma epidemia de dengue jamais vista em nossa cidade. São mais de 500 casos. É um absurdo. Isso só mostra o despreparo da atual gestão com a questão de prevenção. Não é para menos. A nossa secretária de saúde é primeira-dama, assistente social e secretária de saúde. A Prefeitura Itaguari, mesmo cobrando uma taxa de iluminação pública com valor abusivo, não consegue fazer a reposição das lâmpadas queimadas em nossa cidade. Na porta da minha residência, por exemplo, a lâmpada está queimada há mais de um mês. E olha que eu pago um valor de R$ 18,00 só de iluminação pública na porta da minha residência. E mais R$ 15,00 no meu escritório. E mais R$ 15,00 no meu escritório.